Fala galera do canal, tudo bom? Leila Pereira fez uma oferta agressiva com números bem altos e um contrato longo, de 4 a 5 anos. Isso deixou o BH balançado e todo mundo no Flamengo ficou assustado com os números da proposta palmeirense. Houve uma grande novela e no fim, o Flamengo teve que ceder para renovar com o jogador. Mas uma nova informação apareceu que vem deixando a parte do staff do atleta incomodado. Tudo porque o contrato já foi assinado pelo empresário e também pelo BH. Mas o Flamengo segurou, ou seja, Rodolfo Landin não assinou até o momento. A situação causa estranheza, já que estava tudo certo entre as partes. Nesse meio tempo, BH caiu de nível novamente e vem sendo mais reserva do que titular no Flamengo. Há críticas da torcida flamenguista em relação ao seu futebol, assim como acontece com o Gabigol. De camarote, o Palmeiras observa toda essa confusão, envolvendo o futuro do jogador após ter feito uma grande proposta. Bruno Henrique é tido para a direção do Verdão como um jogador que chegaria para ser titular. Anderson Barros fez de tudo para contratar o atacante, se reuniu com seu representante e até melhorou a oferta inicial que já era boa. Seria um negócio milionário, com o Palmeiras indo para cima mesmo. Esse foi o vídeo galera, obrigado por assistirem até aqui, inscreva-se, deixe seu like e comente o que vocês acharam, valeu falou.